Olá! Começa agora o Monkey Loop com as principais notícias do dia em vídeo e podcast. A banda Lineker os Caramelos divulgou uma faixa inédita nesta terça. Pra ela, nome da música feita para a mãe de Lineker foi gravada para a série de vídeos ao vivo Striped Sessions, da marca Red Bull. Uma versão de Lina X, música do álbum Remonta, também ganhou uma versão ao vivo na mesma série. O novo álbum da musicista Faist será lançado em abril. A notícia foi divulgada através da revista canadense X-Claim, coincidindo com a informação dada anteriormente pela plataforma The Ruffington Post. O novo disco, chamado Pleasure, contará com 11 músicas e deve ser lançado em 28 de abril. All American Badass, próximo álbum do rapper Joey Badass, teve mais detalhes divulgados. Além de ser lançado em 7 de abril e contar com as músicas Land of the Free e Devastated, agora sabemos que a obra terá uma série de participações, como Schoolboy Q, J. Cole e Meet Darko, do grupo Flatbush Zombies. E este foi o Monkey Loop de hoje, lembrando que nesta sexta-feira, dia 17, acontece o Monkey Buzz no breve, nova série de shows promovidos pelo site que conta com as bandas Raça e O Nó em sua primeira edição. Aproveite para ler um artigo sobre a cantora Mu em nosso especial Lollapalooza Brasil 2017 e conhecer o músico mineiro Arthur Melo na coluna ouça. Você também pode ler as resenhas publicadas hoje no site, sobre os lançamentos de Visible Cloaks, Karen Wiggins e Peter Silberman. Curta o vídeo e inscreva-se no nosso canal no YouTube para acompanhar todas as edições em primeira mão. Até amanhã!